Rapaziada, já não aguenta mais seu telefone travando, rapaziada Nox Booster chegou, mano, aplicativo, rapaziada Pra você tá limpando seu celular aí, fazendo limpeza Ele que é o único cooperador oficial da Garena até agora, rapaziada E, mano, tá rolando um sorteio, rapaziada Pra você que tá compartilhando, mano, ganhar até 2420 diamantes, rapaziada Então, baixa o aplicativo, compartilha, rapaziada Esse aplicativo é muito bom, mano Ele realmente acelera o Free Fire, tá ligado, rapaziada, mano? E ele ainda tem mais funções, rapaziada Que é a limpeza de lixo, mano Pra você liberar pelo menos 1GB de lixo aí do seu telefone, rapaziada Então, rapaziada, o link tá na descrição aí, mano Baixa, avalia 5 estrelas, beleza? Tamo junto, é nóis, rapaziada Oxe, rapaziada, mano E vou falar o... Fala, galera, beleza O que eu tô falando é o Carrasport hoje, mano Mal abri o jogo, mano, já tá reiniciando aqui, tá ligado, mano? Mano, será que isso aqui é recompensa ou é codiguinho, rapaziada? Acho que é recompensa, né, mano? Voltei por ouro 1, né, minha tropa? Vamos ver aqui Recompensa de nova temporada Graças aos seus esforços, papapá Mano, consegui um monte de recompensa aqui Ih, não veio nenhum código novo Caraca, rapaziada Achei que ia chegar um novo código, mano Aí, rapaziada, coletei Olha o meu novo nome, rapaziada CarlosXD Desafio, o jogo virou Deixa eu tá coletando tudo que tem de grátis aqui, né, rapaziada Mesmo que negócio, né? Tá, já tá me dando Ainda conseguiu isso aqui do pet, mano Lançou muita coisa E essa granada, mano? Será que dá pra ver? Rapaziada, todo mundo deixa o like Na força do like, vocês vão ver, rapaziada Se você não deixar o like, o desconto vai vir embaixo, rapaziada Regaça o likezão Vai vir novo Nossa, rapaziada 90% mesmo Mano, obrigado por ter deixado o like, mano Caraca, rapaziada 90% de desconto, rapaziada Tá muito barato as coisas, mano Mano, vou tá comprando esse cartão aqui, mano Cê é louco, mano 90% Mano, vou tá comprando o máximo aqui Cadê, como é que compra? Ah Pra gente emblema, né, rapaziada Tá baratinho, né, mano? Tudo tá barato Esse machete aqui, paredão das rimas Deixa eu ver se já tem esse machete, rapaziada Deixa eu ver aqui Vamos de contato Vamos ver, rapaziada Paredão das rimas que ele chama Tem ou não, né, tropa? Tem ou não? É esse, cara Batalha das ruas É, paredão das rimas não tem Vou tá pegando aqui também, né, rapaziada Nossa Mano, obrigado por ter deixado o like Sério mesmo, velho Na moral, mano Muito obrigado, velho Ele veio 90% Rapaziada Deixa eu pegar isso aqui Já foi Tô pegando tudo, rapaziada Não, tudo, tudo também não, né, rapaziada Aí, rapaziada Esse machete eu não tenho Ele é novo, tá ligado Nossa, rapaziada Será que ele é Lenderis? Ó, abate personalizado Vou tá equipando ele, rapaziada Vou tá equipando Vou comprar esses tickets aqui Se bem que agora eu tô ganhando As coisas, né, rapaziada Mas vou mudar ali e ver, rapaziada Vou mudar aqui agora, né, rapaziada Vamos ver aqui Essa panela é show, rapaziada Ó, essa maga esqueleto, rapaziada Eu não tenho ela, tá ligado Vou tá pegando aqui agora Vou tá pegando mais um embleminha aqui também Tá baratinho, né, rapaziada Tem que comprar Mano, deixa eu ver aqui, rapaziada Essa panela Eu não sei se eu tenho ela nessa conta É quase certeza que eu tenho, tá ligado Arma de contato Tem Nossa, ela é show E, mano, vem essa atualização aqui Baixa a nova atualização Batatinha free Faz pá Eventinho de graça, né, rapaziada E, rapaziada Vamos conferir aqui, mano Tomara que eu Ah, mano, eu já possuo, mano Aqui, rapaziada Apareceu que eu já possuo, mano Comprei à toa, rapaziada Nossa, mano Eu já possuo essa também É, rapaziada Bom que fica de recordação aí, né A outra que eu não possuí Era essa daqui, né, rapaziada De conjunto completo Essa daqui Eu quero ver se eu tenho aquelas XM8, rapaziada Vamos ver aqui É, XM8, XM8 Aqui Nossa, eu tenho também, rapaziada E, rapaziada Não sei se vocês viram tropa Mas Olha o que que já lançou aqui Ui, cadê E, rapaziada, mano Mano, reabrindo o jogo aqui Vocês vão ver que vai aparecer Quer ver, rapaziada Mano, novo modo Batatinha Frifas 1, 2, 3 A partir do dia 21 Hoje, rapaziada É dia 22, mano Então, mano Era pra estar aqui, tá ligado Só que tem que baixar a nova atualização Eu acho, rapaziada Ah, eu vou ter que desinstalar E instalar o jogo, rapaziada Alguns momentos depois Mano, agora vamos ver, mano Tipo assim Como eu atualizei É pra ter o Batatinha Frifas, rapaziada Mano Finalmente ele tá aqui, tá ligado É, tu já tá baixando as roupas aqui Mano, vamos tentar jogar Esse Batatinha Frifas hoje, rapaziada De um jeito diferente, rapaziada Mano, sabe o que eu vou estar colocando aqui, rapaziada CR7 Tá ligado, né, rapaziada Por quê? Mano, usando essa bolha do CR7 Não vai ter pra ninguém No Batatinha Frifas, rapaziada Vocês vai ver Vocês tá ligado Deixa eu só baixar essa skin aqui, mano Pra ficar pelo menos eu com a skin lá Tá ligado Mano, tô pronto aqui Vou entrar no Batatinha Frifas, rapaziada De CR7 Ave Maria Pega o nome, rapaziada Mano, de CR7 Isso aqui vai ser show, rapaziada Não vai ter pra ninguém, mano Será que... Será que esse CR7 vai defender? Mano Mano, bora que bora, rapaziada Ó, ó Já tô com a minha skin do Crona aqui Ah, mano A skin... A skin não importa aqui, tá ligado Ih, mano Já tô de CR7 Bora ver aqui, rapaziada Mano Eu tenho Que lançar a brava Poxa Poxa, rapaziada Mano, não tem habilidade do personagem, rapaziada Eita, pega Mano, tanto de cara que morreu Mano, já peguei mais ou menos o tempo, rapaziada Não tô em primeiro Não, não Nossa, eu jurei que eu tinha morrido, rapaziada Nossa, sério mesmo Mano Não Todo mundo parado no tempo, rapaziada Opa Nossa Mano, não tem como usar o Crona aqui, rapaziada Não tem Crona Agora eu ganhei, rapaziada Quer ver? No Foi o primeiro, rapaziada Mano, foi o primeiro, mano De CR7 Caraca, rapaziada Foi o primeiro, rapaziada Caraca, fui o primeiro, rapaziada Mano, só faltou da pausabilidade, mano Será que bugou, mano? E se eu voltar pra lá? Tem como, será? Se eu voltar pra cá Ah, não tem como, né, rapaziada Nem fazer emote Ah, é um modo bastante restrito, né, rapaziada Mano, fui o top 1, rapaziada Será que eu ganhei alguma coisa, mano? Caraca, rapaziada Mano, fui o top 1, tropa Mano, deixa eu estar olhando aqui Mano, não é possível, mano Não deu pra usar a habilidade Pô, mano Será que por que não deu, rapaziada? Pra usar Rapaziada, se alguém de vocês souber usar a habilidade aí, mano Mano, me fala Opa, ganhei a skin do passe de elite Deixa eu estar cancelando aqui Só pra ela não abrir Caraca, rapaziada Mano, se vocês souber Eu vou tentar de novo, rapaziada Só que agora, mano Eu vou dialog Não, mano, não adianta, né, rapaziada Mesmo se eu remover as habilidades Vou remover as habilidades que tem aqui, rapaziada Nesse CR7 Vou deixar só o CR7 Tem que funcionar Agora vai funcionar, rapaziada Não é possível, mano Nossa Mano, se eu usasse o CR7 ali Ia ser show demais, rapaziada Mano, muita gente Queria se batatinha frita, hein, rapaziada Será que eu consegui ganhar de novo, rapaziada? Mano, eu já peguei a manhinha desse modo, rapaziada Na hora que ela for falar o último lá Mano, eu tenho que sair, tá ligado? Ixi Sai, sai, sai Nossa Ô, coração, chegou a bater Que isso? Ah, rapaziada Mano, eu perdi tempo olhando pra trás, rapaziada Mano, pra mim isso é o primeiro É só se esses caras morrem aqui agora, rapaziada Já era, mano Não tem como Morreu o cara lá pra trás Mano, não tá dando pausabilidade, rapaziada Não tem um botão aqui Não Ah, mano, aquele cara ali já ganhou, rapaziada Já era, mano Nossa Ele não ganhou, tropa Falta uns Nossa, mano Eu vou ser o top 1 Caraca, que histórico, rapaziada Mano, fui o top 1? Caraca, rapaziada Eu fui o top 1, rapaziada Mano Mano, que mentira, rapaziada O cara morreu aqui na beira, rapaziada Olha isso, mano O cara morreu aqui na beira, tropa Caraca, rapaziada Nossa, rapaziada Fui o top 1? Fui o top 1, rapaziada Caraca Mano, eu ainda ganhei Rapaziada, nunca desista do seu sonho, mano Por mais difícil que pareça ser O mais impossível, mano Que esteja sendo aí a sua caminhada Não desiste Isso aqui agora, rapaziada Deixa eu coletar isso aqui Ih, pior que faz sumir daqui duas horas, mano Carrega da incubadora Podia não ter coletado, mano Mas já era, né Deixa eu coletar aqui, né, rapaziada Eu ganhei o batatinha frifas Vou coletar minhas recompensas Fica 5 partidas Jogar 10 partidas Hum Vou pegar um ticket, mano Porque eu acho que essa skin aqui eu já tenho Sabe, rapaziada Aqui, confirmar Ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa trocar Mano, que isso, mano Mano, eu nunca achei que eu ia ganhar aquela partida, rapaziada Rapaziada, sério mesmo, mano Naquela partida, mano Não deu pra usar o CR7 Apenas do meu, que isso é o CR7 Mano Será que tem algum jeito? Mas, rapaziada, mano Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o likezão Estamos juntos E é nóis, rapaziada Vamos CR7 Só que ele tava meio fraco Né, sem poder Estamos juntos E é nóis E é nóis Meu trust é sem terra Deixa eu me walk Upon the water Wherever you would call me Tchau.